o pessoal eu andando aqui na estrada aqui ó olha que planta linda que eu deparei aqui ó e sabe o nome dessa flor aqui pessoal olha que linda meio rajadinho olha a coisa linda né parece um galo um galo parece o rabo de um galo aí ó que plantinha linda pessoal olha faz muito tempo que não via essa planta mais olha quem conhece essa planta aqui coisa linda tipo trepadeirinha tá vendo olha a coisa linda que flor linda pessoal olha linda né pessoal quem sabe o nome dessa planta aí pessoal que linda a planta valeu então pessoal falaota e aí o e aí e aí Obrigado.